Fala aí galera, vamos fazer um vídeo diferente hoje, de uma forma mais improvisada aqui, sem aplicativo, em programa instalado e tal, a grosso modo mesmo Então vai ignorando aí alguns efeitos de áudio e vídeo aí, mas é só pra passar pessoal aqui como é que você cria um roteiro no Google Maps, né? Interage com o seu GPS Garmin Então, eu vi a necessidade de criar esse vídeo pelo vídeo posterior a esse, que é o da Estrada Real Caminhos do Diamante O pessoal me perguntou muito como que eu criava os roteiros, passava pro GPS Garmin de uma forma tão fácil, depois de seguindo de moto ali, né? Eu vou partir do pressuposto, que a gente vai fazer a Estrada Real usando o arquivo GTM do Instituto Estrada Real, pra ficar uma coisa mais completinha, né? Você vai no Instituto lá, baixa o arquivo, o arquivo é esse aqui, ó, estradareal.gtm, é um GTM então É o arquivo de marcos, o roteiro, né? Essas coisas tudinhas que eles disponibilizam no site lá Acontece que o Maps, ele não importa arquivo GTM Tem um site, que é esse gpsvisualizer.com, que eu uso muito, ele é muito completão pra essas coisas O que eu fiz? Aqui você tem como converter aquele GTM em KML ou KMZ, usando esse aqui mesmo, por exemplo Você pode ver que é uma coisa complexa e tal, você não vai entender nada, mas calma, não é assim não Então, você seleciona um arquivo aqui, o GTM tá ali e manda criar um KML file, ele vai criar o KML em KMZ, o KML é a mesma coisa Você manda salvar como, né? Aí, eu já salvei ele aqui, tá aqui, eu coloquei o nome de marco, né? Que é os marcos lá, KMZ, tá aqui, beleza Então, os dois arquivos são praticamente o mesmo, só muda a extensão Pra facilitar o seu Google Maps, loga com o seu Gmail com a mesma conta que você usa no seu celular Porque depois, qualquer coisa, você perder o seu gps ou estragar o seu gps durante a viagem Você pode usar o seu Google Maps no celular, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, já estamos no seu Google Maps Você vai vir aqui, vai vir aqui em seus locais, aqui no seu mapas E você vai mandar criar o mapa Ele vai te dar essa opção, você criando um mapa do zero, certo? Aqui você vai, depois você enfeita essas coisinhas aqui Vamos trabalhar o seguinte, ele trabalha por camadas O Google aceita somente nove camadas Eu acho isso ridículo, cara, mas pra quem usa muita coisa, você sente a necessidade Eu vou mandar importar aquele arquivo KMZ que a gente converteu lá, certo? Olha lá Aí, estoque bacana, ó Ele importou, ó, todos os marcos Inclusive, os tracks também, ó Certo? Se você dar um zoom aqui Vamos começar de diamantina pra ouro preto, certo? Se você começar daqui, ó Olha só, os tracks tá bacana, né? Só que não E como eu sou perfeccionista, eu vou arrumar esse aqui Porque eu já sei que aqui tem vários tracks Cada um desse aqui, depois que você joga no gps Dá uma confusão de arquivo, cara O que que eu fiz, então? Aí agora eu vou criar os meus roteiros Por exemplo, você vai vir aqui, ó Desenhar uma linha Adicionar trajeto de carro Eu vou colocar aqui Eu coloquei lá de Goiânia até Diamantina Você clica duas vezes e ele fecha a camada, ó Fechou a camada de Diamantina Goiânia Ele calcula pra você a melhor rota pra você ir Mais rápido, entendeu? Se você quiser clicar Você primeiro clica aqui pra selecionar toda a sua rota, ó E depois você pode clicar Não, eu quero passar por Catalão Então você arrasta esse bichinho pra cá, ó Ele já mudou a sua rota, né? Vamos dar o Ctrl Z aqui que você volta pra rota original Só que aí, você depois começa a arrumar Por exemplo, você vai dando o zoom aqui, ó E você joga o seu ponto final até onde você vai Ah, mas eu sou mais perfeccionista Eu quero que o GPS me leva Aqui, ó Na Catedral Metropolitana de Santo Antônio Olha lá, viu? Ele já mudou o roteiro Então quando você chegar no seu GPS Vai indicando tudo isso aqui até aqui, ó Bacana, né? Conferir o seu roteiro de Goiânia até lá, ó Beleza, é isso mesmo? Então agora você vem aqui Clica duas vezes aqui, ó E renomei a rota 01 O meu próximo passo foi criar Um outro trajeto em cima desses vermelhinhos Que é os Track 1 Porque eu vou apagar esses Track 1 aqui depois, ó Eu já sei que ele vira uma bagunça no GPS Eu vou reduzir isso aqui por uns dois ou três no máximo Então, novamente, eu vou vir aqui Adicionar trajeto de carro Clica aqui em um lugar qualquer aqui, né? Pra ele ir desenhando a rota pra você, ó Ele já fez A partir disso, não dá outro clique Porque se você dá outro clique Ele vai adicionando os lugares Então você deixa aqui Você usa só a bolinha do mouse pra dar o zoom, né? Ou você clica fora do mouse e arrasta Que ele automaticamente vira pra arrastar Eu vou jogar até aqui Vou clicar duas vezes em São Gonçalo do Rio das Pedras Cliquei Beleza, ele fechou, ó Exatamente em cima dessa rota que eu quero aqui, viu? Se você arrastar o ponto B aqui até lá em Conceição do Mato Dentro, aqui embaixo, ó O que vai acontecer? O Google, ele te traçou uma outra rota Ah, mas eu quero esse aqui, essa rota vai ser aderral Beleza, vamos tentar arrumar Com ela selecionada aqui, ó Né? Selecionada Você pode alterar Você clica em qualquer ponto desse aqui E arrasta pra cá, ó Você tá falando Não, eu quero que você tire daqui e passe pra cá Mas o Google dá esses bugzinhos E às vezes não dá pra você fazer isso, ó Por isso que eu tive que emendar cidade por cidade Assim, até dá, né? Beleza, joguei aqui em milho verde Que ele conseguiu ajustar ali, ó Aí depois eu fui conferindo certinho Fui dando zoom aqui Realmente a minha rota tá ali por baixo, ó Opa, aqui eu vi um errozinho Então o que que eu faço? Eu venho aqui Clico aqui no ponto, ó E arrasto ele pra cá, ó Até o Google dá um jeito de arrumar Entendeu? Ele já atrapalhou de cá Então você pega aqui, ó Arrasta pra cá, ó E aí ele consegue arrumar mais ou menos Você vai ajeitando assim, esses detalhes assim, né? Às vezes você faz, dá errado Você clica e ele atrapalha tudinho Você dá Ctrl Z e tenta É igual eu te falei Isso é uma canseira, bicho Você ficar macerando esse trem aqui Beleza, você fez zoom Até ali deu certo Você manda continuar, ó Adicionar a trajeta de cá Da onde você parou ali Você dá um zoom ali, mais ou menos Faz quando você quer um hotel Você coloca mais ou menos aqui assim Pra não clicar em cima Você só dá um clique, ó Ele leva o mouse Ele vai ajeitando Tira o zoom da rodinha aqui E aí você vai até mais embaixo aqui Vou dar dois cliques aqui Em Conceição do Mato Dentro Vamos ver se fecha Fechou, ó Fechou, mas ele fez uma rota dele Aí, beleza Clica aqui E vamos tentar Ó, aqui eu consegui ajeitar E assim você vai arrumando, ó Os detalhezinhos você vai arrumando Você fez todo o trajeto até lá embaixo Aí eu já posso excluir aqui, ó Esses marcos aqui Esses canseiros aqui, ó Ó, eu vou vir aqui, ó Eliminar essa camada, ó Quando eu elimino ela Aqueles vermelhinhos Ele já saiu, tá vendo? Mas o meu roteiro que eu tinha feito certinho Já tava lá Pra seguir no meu GPS depois, ó Depois que você fizer isso aqui Você vai adicionar os waypoints Ou os marcadores Você clica aqui Você clica aqui, ó E começa a dar o zoom aqui Eu sei que bem aqui, assim Se você dá o zoom Ou dá um bar da D1000 É um ponto de carimbo Então você coloca o marcador aqui E escreve lá Carimbo Ou coloca outra coisa, né E manda guardar, ó Depois você pode personalizar Ah, os carimbos Eu vou querer com o ícone de Com o ícone de casinha Onde seja Dessa cor aqui Pra padronizar, né Beleza, tá lá Uma pousada Ah, tá Eu quero que a pousada Eu vou dormir nesse hotel Bem aqui, ó Mesma coisa Coloca lá Hotel E manda guardar Assim, ó Pra ficar diferentezinho, né Você tem lá já Seus dois waypoints ali Que vai ficar lá Quando você chegar no começo De uma cidade grande Ou qualquer coisa Você para aqui E manda seu GPS Você dá o tiro zoom do GPS Que você consegue ver Os seus waypoints Né No seu GPS E aí você escolhe Pra onde você quer ir Ah, eu quero ir pra cá Então manda seguir o GPS pra cá Entendeu? Fácil, né E assim eu faço Com alguns pontos de turismo Em volta Hotel, né O lugar que eu preciso ir E vou inserindo Assim, eu criei Todo esse roteiro Estrada Real Caminho dos Diamantes Ele tá salvo No seu Google Maps, certo? Se você voltar aqui, ó No seu Maps Você vai ter Eu vou ter um monte aqui, ó Como Expedição América do Sul Parte 2, ó Tudinho Os pontos que eu dormi Os hotéis, né Tudinho Bacana, né Uma outra coisa Que eu esqueci de falar É o seguinte Você vai reabrir O seu mapa aqui, ó Em modo de edição Que tá aqui, ó Você vai vir aqui, ó Em Partilhar E colocar ele Ele sempre vem Como privado, tá? Você coloca ele Na opção público Na web E dá ok Então, feito isso Copiou esse link aqui, ó Ctrl C Você vai vir aqui No seu GPS Visualizer Tem uma opção aqui, ó Que você pode, ó Colar a outra página da web Dá um Ctrl V Bem aqui, ó Ctrl V Certo? E você vai gerar Um arquivo GPX Que é por Garmin Simples assim, ó Não precisa entender Nada desse monte de coiseiro aqui, ó E manda converter Beleza, já converteu Clica aqui para o download Clica no botão direito do mouse Salvar link como Coloca aqui, ó Estrada real GPX, certo? Não apague a extensão não, tá? Aqui, ó Meu GPX É isso que importa É isso aqui que eu vou jogar No GPS Eu tenho o Zoom 395 Eu pluguei ele Na USB do computador Ele demora muito Para reconhecer Isso é normal, tá? Eu geralmente coloco Na memória interna dele mesmo Aqui tem uma pastinha Chamada GPX É importante você ter também Seu GPS limpo Para essas coisas Não vai jogando Porqueira lá dentro Se ficar salvando esses trem Porque ele vai pesando Fica igual celular, né? Geralmente eu apago Tudo que tem aqui no GPX Eu limpo Porque tiver ela Em memória salva Em trajeta Em roteiro Tudinho Eu deixo limpo mesmo Agora eu dou um Ctrl V aqui dentro Tá aqui Nós só temos a estrada real Dentro da pastinha GPX Certo? Bom, então é isso Essa é a tela inicial Do GPS Garmin Zoom 395, tá? Se você vier aqui Para onde? E em salvos Você até vai ter Os pontos salvos Lá, né? De tudo que a gente criou Aqueles marcos E tal Tá tudo aqui Mas não é isso Que a gente quer Tá? Em momento algum Eu uso isso aqui Tá? Tem um jeito Muito mais fácil Você acessar isso aí Você vai vir aqui Você vai vir aqui em aplicativos Não é planejador de viagem É aqui, ó Em trajetos Olha lá O nosso estrada real Beleza? Que a gente criou lá no Maps No Google Maps, né? Ele está ali, ó Você vai vir aqui Nessa ferramentinha E vai mandar ele Mostrar em mapa E vai definir uma cor Para ele Cara, eu tentei Todo tipo de cor Mas vai para mim É a verdinha Que ficou melhor estética Ali Você escolhe verdinha Que você vai entender depois Pode renomear ou não O meu erro E de muita gente Está aqui Clicar em converter em viagem Que pela lógica Você ir e converter em viagem Mas, cara O Garmin Ele cria um mundo De milhões de waypoints Vai te danificando Estranho em tudo Cria uma zona Não sei de onde Que os caras tirou Que isso é válido Entendeu? Não clique em converter em viagem Tá? Manda voltar Agora você voltando aqui, ó Sai daqui Sai daqui Sai daqui E vamos para o mapa Aqui no mapa Está mostrando o mapa de Goiânia Mas quando você estiver Lá perto do Diamantina Ele vai acontecer isso aqui, ó Eu vou até jogar isso lá Para vocês verem, ó Ele já vai mostrar Para o seu Garmin, ó O seu mapazinho O seu mapa Feito no GPX Lá no Google Maps, né? O ponto em Verdinho, ó Que bacana Que aí é onde você precisa Seguir olhando o mapa Ele não tem Aquele orientação Daquela mulher falando Vira a direita Vira a esquerda Aquele trem chato Que eu não gosto Daquele trem lá, né? Mas, por isso aqui Você se orienta Claro que você ignora Esse monte de zigue-zague Que eu fiz, né? E pega Olha aqui os marcos Se eu clicar aqui, ó Primeiro marco Da estrada real Olha que bacana E manda aí Que ele vai ser Vamos supor que você está Aqui nesse estrado Você não sabe onde está Você tira o zoom do GPS Marco Primeiro marco Da estrada real E manda aí Ele vai te criar Um caminho Para você ir para lá Bacana, né? Lembra que eu te falei Para você não colorir Aquele desenho do mapa Em vermelho ou azul? O vermelho já se usa Como área principal, né? Eu não gosto Dessa cor de vermelho Então só sobrou O verdinho mesmo E aí, ó Está todos os marcos ali Que você inseriu Está vendo? Quando você estiver Viajando e passando Ele vai te indicando Assim você não perde Por mais que não Apareça um mapa Um trajeto aqui Você vai estar Em uma estrada de chão Isolado de tudo Mas o seu GPS Vai estar junto Com a sua bolinha Sua motinha Que se te indicando Que você está No caminho certo, ó E isso é que é importante, né? Eu fiz a estrada real Usando o Wikiloc Que eu considero Um aplicativo Ainda muito bugado Mas eu fiz ele Quem quiser seguir também Dá também, tá? Eu fiz com os waypoints Tudinho, ó Os carimbos de passaporte E tal Essa opção Você pode seguir Pelo celular Igual eu falei Não é muito viável Eu não gosto Do celular em cima Do tanque da moto Esquentando Dando superaquecimento Pegando terra, poeira Telefone tocando WhatsApp tocando E aí você quer tirar foto E o GPS se perde E vira aquela zona, né, cara? Então, igual eu falei GPS é GPS Celular é celular Cada um no seu quadrado, né, cara? Cada um seja mais eficiente No seu RAM Aí tem a opção também De você baixar Tá? E transformar Isso tudo de alguém Vamos supor que você quer Pegar o do meu Wikiloc E gerar lá Pro seu GPS Dá também Você manda gerar um arquivo aqui, ó GPX Usando todo esse roteiro E esses poucos waypoints Aqui, né? Que eu não acho tão eficiente Como esse meu completão Que tá aqui, né? Que a gente já fez como exemplo aí Ainda sobre o Google Maps Procura organizar as suas camadas Cada um no seu quadrado aqui, ó Os Marks tudo já tava no lugar certinho, né? Os meus waypoints Eu coloquei tudo Uma outra camada Tudo organizadinho, ó O Maps é o seguinte, cara É uma coisinha Você tem que ficar persistindo E aprendendo E todo dia você faz uma coisa Erra E como é que eu faço isso? É fuça, entendeu? Não dá pra mim te explicar Numa aula aqui De meia hora Um 20 minuto Uma coisa que eu aprendi anos, né? Cara, fuçando E passando raiva Aqui, se você clicar aqui, ó Tá em todos os meus Documentação Tudo certinho, né? Você vai enfeitando, tá? Vai colorindo os seus ícones, né? Pra ficar uma coisa Erbilizadinha, bonitinha, né? Complementando o vídeo aí Vamos mais além um pouquinho, né? Mano, acho que esse foi O vídeo mais ruim Que eu já fiz até hoje Tá louco Que vídeo mais tosco, rapaz Não, não vai dar um like, não Vai, tenha compaixão dessa vez Tem piedade pra mim aí, vai Eu tô aqui acorrentado Igual o escravo Tô no meio do trabalho aqui Mas vai, dá um descondinho aí, vai Vamos lá Eu vou complementar esse vídeo meu Faz de conta que eu tô lá em Ouro Preto E vou querer criar uma rota Eu vou dormir lá em São João do Rei, certo? Dá dois cliques em São João do Rei Ele criou o melhor trajeto Pra eu chegar até lá Se eu quiser mudar o caminho Não, eu quero pra passar pro caramba aí Beleza O melhor trajeto foi esse aqui Beleza Acontece que eu tô lá em São João do Rei Pra onde que eu vou dormir lá? Geralmente eu faço isso também, ó Eu chego aqui Eu abro uma outra aba E em São João do Rei Eu mando pesquisar aqui, ó Pesquisar nas mediações Por hotéis Aqui no Google Maps mesmo Eu pesquiso os hotéis E vou olhando um por um Qual que me adequa mais Geralmente eu vejo foto O preço e tal E eu vou nos mais baratinhos Qual que eu escolhi Um que fica aqui pertinho E tal Aí eu volto lá Dou o zoom lá Já escolhi o hotel que eu quero Esse aqui, por exemplo Eu levo até na porta aqui, ó Beleza Assim eu finalizo o meu roteiro, né? Aí eu volto aqui E vejo da onde eu saí no outro hotel Ah, eu vou sair desse hotel aqui Que eu já tô Ele vai criando o melhor roteiro Até eu chegar lá Aqui você tem Direções passo a passo Que você pode colocar aqui, ó A quilometragem também, tá? Geralmente eu usava muito isso aqui No final desse 184 quilômetros Aqui eu colocava aqui, ó Dia tal Né? Dia tal, tal 184 quilômetros ali Enquanto você usa O Tire to Type Ou então O Base Camp É porque eu não gosto Daqueles softwares genéricos Porque eles é muito Muito básicos Muito ruim mesmo Muito canseiro de mexer Aqui não Você tem todos esses mapas aqui, ó Basta você ir lá no seu Google Maps Do seu celular E acessar Facilmente Ou qualquer computador Que você chegar na cidade Você loga com o seu Gmail Que você acessa os seus mapas, né? Facilmente Enquanto o Base Camp E os outros softwares genéricos E você não consegue fazer isso Na falta do GPS Eu acessava esses mapas Que eu selecionava O trajeto que eu queria, né? Por exemplo Aqui na expedição Eu ia na região Que eu ia passar Eu mandava baixar o mapa Offline da região E ficava usando o celular Facilmente ali Como o GPS Normal Muito tranquilo, né, cara? É Só que depois que eu comprei O Garmin, cara Ah, esquece de celular É o mal na roda O tal do Garmin, cara Muda da água pro vinho Vai por mim Então é isso, galera Desculpa mais uma vez aí A péssima qualidade desse vídeo aí Mas foi só pra passar A informação mesmo Obrigado a todo mundo aí Vamos boas estradas Pra todo mundo aí Bora rodar Um abraço, galera Valeu Um abraço, galera E aí